E Anderson, você pretende ir para São Silvestre e fazer a maratona? Pronto, rapaz. Pergunta boa essa aí. Hoje eu podia lhe dizer que eu me sinto preparado hoje para poder participar da São Silvestre, mas esse ano ainda não vou participar da São Silvestre. Vou deixar para o ano que vem, me preparar mais um pouco. Mas eu corri duas corridas, corri em Serrinha, 5 quilômetros. Essas medalhas? Essa medalha aqui, Serrinha, foi 5 quilômetros. Foi um percurso muito difícil. Me pegou de surpresa porque eu não esperava correr 5 quilômetros de ladeira, porque onde eu corro é só reta. Mas eu concluí, já tenho tempo bom. Foi 33 minutos esses 5 quilômetros. Corri 5 quilômetros também em Feira de Santana. Essa daí eu corri 28. Corri 10 quilômetros em 1 hora e 5. E corri agora por último, foi a corrida da Casa Esportiva de Feira de Santana. 15 quilômetros eu fiz em 1 hora e 47. E esse ano ainda vou correr mais duas corridas, que vai ser agora em novembro. 7 de novembro, eu esqueci a data aqui, mas em novembro tem muito, eu vou correr 15. E em dezembro eu vou correr 21. Vai ser as duas últimas corridas desse ano. E ano que vem, quero chegar a Maratona. Maratona São Silvestre. Mas tem várias outras aqui. Aqui tem até uma corrida que chama corrida de localização. Já ouviu falar? Não vi não. Vai ver. É muita corrida. Que é bom aqui, querido. Até passou por aqui, já passou por aqui. Você, se dá o local para você ir, você sai para achar. Olha para ir. É, tem de ter subida, tem de ter lama, tem de ter... Sim, sim. Então você recomenda o esporte para todo mundo? Rapaz, esporte tem que ser como se fosse uma alimentação diária da gente. Porque o esporte é vida. Se não fosse esporte, ah, meu Deus do céu. Ou você tem um tempinho para praticar seu esporte, mas ou se não, você pode dizer que você vai ter um tempo para cuidar da saúde. E eu optei para cuidar da saúde. Quanto está se tendo, né? 4.0. 40 anos é jovem, né? É porque algumas pessoas optam até pela cirurgia bariátrica, que acaba retornando se você não se cuidar, né? Eu perdi 18 quilos. Correndo. 18 quilos. Nesse 18 quilos eu pratiquei o crossfit. Um período, eu fui para o crossfit, dieta. Tomei alguma medicação para baixar as ferritinas. A ferritina estava alta. Deu muita alteração. E por último agora optei pela corrida. Eu perdi... Fui para 75 quilos. E hoje eu estou com 80. 80 quilos eu consegui manter aí. Já tem o quê? Oito meses que eu consegui manter. Nem emagreci mais, nem engordei. Consegui manter os 80 quilos aí. Pretendo manter aí, que é um... É um peso que, para mim, está confortável. Fiz meus exames agora recentemente. Deu tudo... Tudo tranquilo. Então, isso é o que interessa. A saúde. Ok. Obrigado e uma boa... Um bom exemplo para todo mundo. Parabéns. Obrigado. Você também. Amém.